E pensando em conforto, não existe benefício melhor do que o Comfort Access, que permite a abertura do porta-malas por um simples comando. Ou se você preferir, com apenas um clique na chave é possível abrir o porta-malas. É a BMW pensando cada vez mais no seu dia a dia.